Música Durante o encontro que reuniu representantes da indústria, comércio, serviços, agricultura e turismo, José Melo destacou a importância do diálogo entre governo e empresários para superar os desafios da economia em 2015 e destacou que a Zona Franca de Manaus deve superar de forma positiva as dificuldades enfrentadas pelo país. O governador também defendeu que é preciso fortalecer o modelo da Zona Franca de Manaus, prorrogado até 2073, com a oferta de novas alternativas econômicas para o Estado e a expansão dos incentivos fiscais para os municípios da região metropolitana. O governador ainda destacou que o governo do Estado vai investir pesado na piscicultura como forma de reduzir a dependência do modelo. Um dos exemplos citados foi os investimentos na produção de proteína com a criação de peixe em cativeiro. O governador afirmou ainda que defende a indicação de um quadro técnico e não político para assumir a direção da SUFRAMA, atualmente sobre o comando de Gustavo Igrejas. Eu acho que é hora da SUFRAMA ter realmente um técnico, uma pessoa que age de forma técnica. Afinal de contas, nós temos 50 anos de bonança com a Zona Franca de Manaus e precisamos aproveitar muito isso.